E aí moçada tudo bem com vocês a gente tá aqui numa casinha que a gente alugou com um precinho bem camarada pelo Airbnb né aplicativo de viagem que a gente tem então cara ter é simples mas ter ducha ter banheiro ter aqui a Camilinha fazendo a janta Camilinha quatro boca de fogão quatro boca de fogão eu não tô mais acostumada a esse luxo eu não tô mais acostumada gente eu tô tão assim viciada numa boca de fogão que eu só consigo usar uma a gente tá saindo aqui agora de mar é Parque del Plata ficamos aqui alguns dias colocar para colocar os vídeos no YouTube em dia ficamos abrigados de chuva choveu muito aqui nesses dias né E agora a gente tá dando tchau pra galera aqui é o Jonathan e a Camila que nos recepcionaram pelo Airbnb aplicativo muito bom de usar e agora a gente vai agarrar o rumo da rota né já ficamos aqui bastante tempo e agora a gente tá vai seguir o nosso caminho para quem conhece a gente quem não conhece nós estamos dando uma volta pela América Latina de carro e estamos atrás de projetos sociais que mudam a comunidade vamos editar tudo isso e vamos colocar no YouTube certo? então essa aqui é a casinha onde a gente ficou vocês acompanharem essa aqui é a casinha chegamos ao parque que nós pretendíamos pernoitar porém todavia contudo está fechado não se pode então continuando o parque estava fechado ele abre das nove às dezessete horas não se pode pernoitar então pela primeira vez vamos anoitecer na estrada porém porque não conhecemos nada em Montevidéu nada a gente estava lá naquele parque que fechava às 5 horas da tarde e a gente estava pensando meu Deus onde é que a gente vai parar hoje né pernoitar em Montevidéu porque cidade grande a gente não conhecia nada cidade grande é um lugar mais assim que a gente não é que é perigoso mas tem que ter atenção então a gente estava achamos no aplicativo do iOverlander o Julio o Julio é um combeiro ele faz interior de Kombi tapeçaria e ele acabou de ser ele tem um estacionamento bem tranquilão bem de boa que recebe as pessoas então vocês vão acompanhar que a gente aqui já estamos dentro do portão dele ele já deixou a gente guardar e o melhor o Julio é brasileiro então a gente está com uma facilidade de se comunicar aqui que é imensa a gente está bem feliz então aqui é o pátio dele está aqui a Kombi de decoração agora é hora de abrir a barraca providenciar uma janta e é só alegria gostado uma boa noite para vocês e amanhã outro dia